A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. A árvore frondosa, gera uma árvore frondosa e que muitas pessoas podem se achegar na sua sombra, comer dos seus frutos, observar suas flores. Às vezes é uma palavra que a gente precisa. Não precisa de muito não. Às vezes é só de um abraço, de um olhar. E que hoje você possa se sentir assim aqui no espaço, abraçada, cercada com esse amor, com essa paz, que flui do Senhor Jesus dos nossos corações. Nós temos orado e clamado por isso. Nós queremos ser cheios do Senhor para poder levar, compartilhar e abençoar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus sonhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, prático e financeiro. Mas só que como eu comecei a falar de sementes, a palavra de Deus diz que quem semeia certamente colherá. É impossível você plantar uma figueira e colher dali maçã. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E será que a gente tem feito isso no nosso orçamento de casa, né? Nas nossas despesas, nos nossos gastos, nos nossos investimentos. Será que a gente tem feito alguma coisa que realmente possamos tirar dali? Ou será que nós estamos desperdiçando, deixando cair sementes na beira do caminho, entre rochas, entre espinhos? A palavra de Deus diz que sufoca, ela não cresce, não tem raiz. Isso, claro, flui na nossa vida espiritual, mas também pode ser aplicado na nossa vida financeira. Bom, para bater esse papo, aqui comigo, a Soraya Salomão. Tudo bom, Soraya? Ela que é coach de finanças. Tudo bom? Tudo bem, Lu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por retornar aqui com a gente. Prazer é meu. Muito bom te ver. Também. Vamos conversar, né? Porque esse assunto é bem interessante. Também com a gente, para bater esse papo, a Ludmilla Queiroz, que é artesã. Olá. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Você vai dar aqui ideias, né? Pra gente e falar da sua vida, como é que tem sido esse desafio. Exatamente. Vamos compartilhar aqui, né? Porque realmente, eu creio que a gente aprende muito umas com as outras. Essa conversa aqui entre amigas, tenho certeza que vai fluir muita coisa bacana pra você também, de casa. Vamos ter, é no louvor, a Raquel Oliver. Tudo bom? É nome de cozinheira, mas não, né? Que a gente tem ouvido, né? Por aí. O Oliver, né? São tantos cozinheiros. Isso. Tudo bem, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Mas também cozinha? Deixa eu logo pegar essas... Mais ou menos, né? Acho que muito não. Mas coloca... Tem lançado esse sal, né? Através do louvor. Isso, tem lançado através de louvor, né? Através da canção. Deus tem feito coisas grandes através de louvor. Eu fiquei no louvor mesmo. Ficou no louvor, né? Mas é muito. Já é muito. Fala um pouquinho como é que tem sido essa sua jornada, como é que você tem trabalhado, como é que tudo começou. Conta a história. Então, né? Eu canto desde três anos de idade, né? A gente canta desde novinha e a gente... Deus foi colocando isso no nosso coração, de nós estarmos no louvor, porque tem gente que canta, mas não quer ficar ali, né? Naquele chamado. E Deus foi colocando o chamado, foi crescendo, foi crescendo e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Gravamos o nosso primeiro CD. Deus tem feito coisas grandes, tem alcançado vidas, tem curas que têm sido realizadas através de louvor, porque o louvor tem grande poder, né? Que maravilha. Você vai cantar pra gente, toque nele e a trombeta vai tocar. Isso, nosso CD. Vai ser uma vez. Só daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Raquel cantando pra gente. Mas eu quero apresentar antes a Raíssa Leal. Tudo bom, Raíssa? Obrigada por voltar aqui. Até com essa carinha hippie, né? Que inspira a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. O que você vai fazer pra gente hoje? Hoje eu vou fazer um brinco, mas na verdade eu vou ensinar uma técnica de revestimento de argolas. E a partir disso você pode criar várias outras coisas, assim. Com crochê? Com crochê. Fazendo aí as linhas. Isso. Desde brinco até acessórios de decoração. Legal, que bom. Isso é inspirador. E também ajuda, né? Acho que vai ser uma dica, né? Pra quem tá aí sem saber o que fazer. De repente pra ter uma ideia pra melhorar esse orçamento. Vamos ter lá com a Raíssa. Agora eu quero convidar você pra vir aqui cantar com a gente. Tá bom? Vem cá, Raquel. Vamos adorar o Senhor com a música Toque Nele. Há 12 anos ela sofri e padecia de uma enfermidade. Ela gastou tudo o que ela tinha com a medicina e não melhorava. Mas de repente ela ouviu falar que Jesus ia passando ali. Operador de milagres, Ele está aqui. Ela colocou a sua fé em ação e não olhou a multidão. E o milagre aconteceu. Toque Nele pela fé. Toque Nele se quiser. Toque Nele e seja curado. Toque Nele e seja libertado. Toque Nele pela fé. Toque Nele se quiser. Toque Nele porque a virtude vai sair. Toque Nele pela fé. Toque Nele. Toque Nele. Toque Nele. Ha 12 anos ela sofria e padecia de uma infermidade. Ela gastou tudo que ela tinha com a medicina e não melhorava Mas de repente ela ouviu falar que Jesus ia passando ali Operador de milagre, ele está aqui Ela colocou a sua fé em ação e não olhou a multidão E o milagre aconteceu Toque nele pela fé, toque nele se quiser Toque nele seja curado, toque nele seja liberdade Toque nele pela fé, toque nele se quiser Toque nele porque a virtude vai sair Ela foi atrás do mestre e tocou nas vestes do Senhor Jesus E na mesma hora ele sentiu que saiu a virtude E na mesma hora ela sentiu que ficou curada Toque nele pela fé, toque nele se quiser Toque nele seja curado, toque nele seja libertado Toque nele pela fé, toque nele se quiser Toque nele, porque a virtude vai sair Toque nele pela fé Toque nele se quiser Toque nele, seja curado Toque nele, seja libertado Toque nele pela fé Toque nele se quiser Toque nele, porque a virtude vai sair Toque nele, porque a virtude vai sair Toque nele, porque a virtude vai sair Toque nele pela fé, é linda essa música, viu, ó, você se perdeu, eu não sou cantora não, tá, isso é só uma brincadeira, só canto no chuveiro, mas a Raquel cantou pra gente uma música muito linda, e na letra, ela tava dizendo, né, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela deu tudo pros médicos, gastou com remédio, né, fez tudo o que pôs, hoje, procurando a cura dela, e ela tocou no Senhor Jesus, pela fé, na verdade ela não tocou nem no Senhor, foi só na vértice, lá embaixo, onde ela conseguia, e ela foi curada, que nessa tarde abençoada, possamos também tocar no Senhor, e sermos curados, abençoados, fortalecidas, sermos cheios de alegria, de amor, de paz, que é tudo de bom que Ele tem pra nos dar, mas hoje estamos falando sobre ideias pra melhorar o orçamento, e aqui na verdade vai começar agora o nosso bate-papo, né, eu apresentei só o nosso tema e as nossas convidadas, e agora a gente vai começar esse bate-papo, e a gente sabe que em período de crise, né, que a gente tem passado aí umas coisas bem difíceis, né, muitas empresas fechando, muitas pessoas sendo demitidas de grandes empresas também, né, diminuindo o quadro de funcionários, então, não é fácil. E além de tudo isso, essa música desperta a gente também, por sentido que muitas vezes vem uma doença, vem uma enfermidade, e você deposita ali todo o seu recurso, às vezes é outra coisa, um incidente qualquer, né, que seja, e também, às vezes fala assim sobre orçamento, parece que a gente só gasta, né, e na verdade não é isso, tem gente que sim, gasta muito, mas como é mais ou menos, é, a gente tá aqui com a nossa coaching em finanças especialista no você, eu que vou falar, né, mas deixa eu deixar a Soraya falar, Soraya, fala pra mim, quais são essas características dessas pessoas que a gente tem visto na sociedade, né, que passam por situações difíceis, como é que faz pra gente chegar ali e melhorar essa situação? Na verdade, o maior problema dessas pessoas é a falta de planejamento. Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria, e quando o problema se instaura, elas não sabem muito bem por onde começar. Como o tema hoje é as ideias pra gente poder buscar esse controle, buscar uma qualidade de vida, o ideal é que elas usem até a criatividade, porque a gente tem vários instrumentos na nossa própria casa que podem nos ajudar sim a colaborar nesse orçamento que, por algum motivo, saiu do controle e deixou todo mundo muito preocupado, a crise tá instaurada no próprio país, então leva... Pede o emprego... Pede o emprego, às vezes é questão familiar da saúde, e a pessoa, ela se cega e ela não consegue enxergar que sim, sempre há um caminho, né, até por conta da fé, ela precisa manter a fé dela ali firme e forte dia após dia, pra ela poder conseguir caminhar e ela poder conseguir alcançar o que ela deseja de verdade. Com essa esperança, né, e eu acho bacana também... E com a ação. É, e isso que eu ia falar, eu acho bacana a gente entender que a gente, correndo atrás, sempre vai ter um caminho, né, pode ser não mais aquele que você praticava, mas tem sempre um caminho pra você seguir. A gente tava, a gente gravou um programa alguns dias desse, e a moça falou que ela era psicóloga e ela passou a fazer confeitaria, porque decidiu mudar, às vezes a pessoa não tá trabalhando na área que ela gosta e também, por isso também não rende tanto, né, isso é interessante despertar. Eu quero saber da Ludmila, fala um pouquinho como é que foi, você trabalha em artesanato ou você trabalhava em outra área? E aí, então, foi pro artesanato? Eu sempre fiz artesanato desde a adolescência, desde a idade escolar, sempre foi uma maneira que eu tive de ganhar um dinheiro extra. Mas no final do ano passado, final de 2015, eu fui demitida de trabalho. Você trabalhava, então, fazendo artesanato? Eu fui demitida de imprensa e fazia artesanato, fazia bijuterias pra presentear amigas, pra ganhar um dinheiro extra, mas não era a atividade principal. Pouco, né? Aí, eu fui demitida e eu pensei, o meu trabalho não era exatamente uma coisa que eu era apaixonada, que eu gostava muito de fazer. Com a crise, com as dificuldades de conseguir uma recolocação no mercado de trabalho formal, falei, eu vou investir numa coisa que é um talento, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que eu não estava interessada em buscar um trabalho formal. Então, eu fui investir, fui estudar, fui relembrar, fui pegar os materiais e comecei a fazer bijuteria e hoje é a minha fonte de renda única, é o que me sustenta através das vendas e também de oficinas e de múltiplas atividades que eu tenho. O fundamental, quando eu fiz essa escolha, todo mundo falando, ah, mas você é louca, você se formou, você estudou, eu sou formada em comunicação. Perfeito. Você se formou, você estudou, como de repente você vai largar tudo e você vai recomeçar uma carreira, que não é nada certo. Eu falei, mas nada na vida é certo. O que a gente tem de fato de garantia de que vai para sempre? Nada é para sempre. E aí, a decisão de escolher um caminho não tão comum, mas que hoje me faz feliz, hoje me dá a possibilidade de cuidar da minha casa, de cuidar da minha vida, me sustenta e me dá muito mais flexibilidade do que o trabalho no mercado de trabalho normal. Quero aproveitar e perguntar para a Raquel. Raquel, como é que tem sido na sua vida financeira? Como é que você tem tido essa renda? Olha, pode falar aqui, né? Então, eu estou gostando até do papo, porque é bom, né? Está sendo bom, porque eu estou aprendendo um pouquinho, porque eu sou um pouco descontrolada, né? Foi isso. Então, tipo, eu estou aprendendo também a me controlar um pouco com as contas, com as coisas, me planejando mais, né? Porque às vezes a gente ganha uma quantia, a gente sempre acaba fazendo uma conta. E quer gastar mais do que deu. Isso, sempre é mais. Aí agora que eu estou começando a me controlar, né? E esse papo está sendo bom para me aprender também. Perfeito. Fala para a gente também, Raíssa, como é que foi que você entrou aí nessa direção? Eu comecei a fazer crochê porque eu precisava, eu estava no final da faculdade, eu me formei em História da Arte. E eu não estava na época, já estava essa situação financeira no país inteiro, política, inclusive. E assim, quando tem uma crise, a cultura é a primeira a ter os gastos cortados, reduzidos, enfim. E aí eu estava nessa também, terminando faculdade, eu estava super estressada com o final da faculdade, com a dificuldade para encontrar emprego. E aí eu comecei a fazer o crochê, mas para ter uma distração, para ter uma produção própria, sabe? Ah, você já veio aqui com a gente, ela fez um colar lindo de crochê, né? Isso. Se você já veio em outras vezes com a Tereza ou não? Não, não, essa é a segunda vez que eu estou aqui. E hoje ela vai apresentar para a gente também o artesanato dela, na verdade ensinar para a gente. E você está usando um artesanato? Sim, eu estou usando o modelo dos brincos que eu vou ensinar agora. E aí, você começou a fazer? E aí eu comecei a fazer e aquilo foi se tornando uma paixão, assim, né? Eu acho que eu tive muita identificação com o crochê e foi partindo para outras coisas. É engraçado que me falaram a mesma coisa, assim, né? Como é que você vai sair de uma faculdade formada e vai trabalhar com artesanato, vai abandonar todo o seu conhecimento e não, sabe? Todo o meu estudo... Muito fluido, né? Sim, assim, todo o meu estudo de cores, por exemplo, eu aplico no meu trabalho. Eu acredito que você também aplique seu estudo em marketing e comunicação na sua marca, né? Então, as coisas só vêm a somar, né? Somando, verdade, perfeito. Aproveitando o gancho da Raíssa, como é que você divulga os seus trabalhos? Hoje a gente tem a facilidade da internet, é um instrumento fantástico que todo mundo tem acesso. Então, eu uso muito as páginas do Facebook e Instagram, que são redes sociais, que são fáceis, tal, de acessar. E eu uso muito feiras, eventos, reuniões com amigas, reuniões pequenas com amigas para poder demonstrar os produtos, para poder... Sempre que tem uma oportunidade dali, gente, isso que a gente quer conhecer, né? É, exatamente. Acho legal isso, porque a mulher está sempre aberta, né? Aí a gente reuniu as amigas, ah, olha, eu faço isso aqui, o que você acha? Está bonito? O que você acha de colocar um brinco diferente, colocar um lenço? Eu já quero aproveitar, então, pedir para você anotar aí o Instagram, o Facebook, né? Das nossas convidadas, da Ludmila, e também, né? Que tem o trabalho de artesanato, a Raíssa Leal, também tem, né? Tem, tem página no Instagram, Facebook. E eu acho bacana também que você que faz artesanato pode se inspirar no artesanato, né? De cada uma de vocês. Nossa, isso acontece muito, né? Às vezes algumas pessoas até pensam assim, ah, meu Deus, mas vou produzir uma peça que a outra pessoa já tem pronta, sabe? Cria a sua. Dali tem várias possibilidades. O grande legal do artesanato é que, acho que isso deve acontecer com a Raíssa também, cada vez que você faz uma peça, ela nunca vai sair exatamente igual a que você fez anterior. Então, você pode copiar, eu posso pegar a mesma linha, mesmo material que a Raíssa vai usar pra fazer aquele brinco, mas talvez quando eu for fazer, ele vai ficar um pouquinho diferente. Então, ele vai, essa é a beleza do artesanato. Agora que a Soraya tá aqui com a gente, vamos explorar um pouquinho dela, né? Que a gente precisa. A Soraya, fala pra gente aqui, ó. Como é que a gente faz pra organizar? Eu sei que elas têm despesas com o material delas, né? E aí entra esse dinheiro. Será que elas estão sabendo contabilizar quanto é a peça? Como é organizar esse recurso? O horário de trabalho, né? O tempo que se leva pra fazer. Fala pra gente, como é que deve ser essa organização aí? Bom, elas inicialmente têm que trabalhar com aquela planilha básica. Não precisa ser no computador, faça até a mão, mas anote tudo que você tem de despesa. Desde a sua despesa de deslocamento pra comprar a peça, até o material em si. Deve ser anotado e levado em consideração na hora de quantificar o valor, precificar o produto. O tempo de trabalho, porque se você leva cinco horas pra fazer uma peça e leva uma hora pra fazer uma outra, é óbvio que essa peça, ela deve ter um custo maior. Então, ela tem que estar sempre observando o tempo e o custo que ela tá tendo ali. Às vezes ela também tem custo de marketing, às vezes um impulsionamento numa rede social, ou até uma parceria que ela disponibiliza uma peça pra alguém tá divulgando. Isso tudo faz parte do custo dela. A energia de casa, né? A energia, a luz, a alimentação, tudo isso também tá incluso nessa despesa que deve ser avaliada. Então, se elas gastarem em favor pra fazer o objeto, tem que ter ali somado. Sim, com certeza. Aí elas vão... Eu acho interessante o que ela falou, né? Se eu gasto uma hora, dizer assim, pra fazer uma peça, essa peça tem custo. Se eu gasto cinco horas pra fazer uma outra, ela vai ter que ter... Quando nós trabalhamos empregados em algum local, a gente recebe por hora, né? De trabalho. Não é só pela produtividade. Tem gente que recebe pela produtividade também, mas de um modo geral é pela hora de trabalho. Como é que você vai ser autônomo, vai escolher empreender no mercado e não se dar conta de que você também tem que precificar a tua hora de trabalho? Às vezes o ato de você ir a um evento pra divulgar aquela marca já tá contando o seu tempo de trabalho. O tempo não é dinheiro. Nesse caso, é o dinheiro que precisa ser avaliado pra poder estar no preço final do produto. Então, o retorno é... Financeiro correto, né? É, nivelado de forma igual, né? Porque esse também é um dos problemas do empreendedor. Ele não sabe quanto ele custa, ele não sabe quanto o produto dele vale. E aí ele coloca aquilo dali de uma forma equivocada e no final do mês, muitos acabam até desistindo de empreender pelo que amam, porque acabam ficando mais endividados do que quando começaram. Agora, é interessante que você já falou. Fiz a planilha dos meus custos. Dos custos do material, da energia e tal. E depois? Depois, vamos avaliar o mercado, né? Não adianta eu ter uma peça que tem alguém vendendo parecida, né? Por um preço X e eu querer cobrar 10X se eu tô começando. Eu tenho que ter a inteligência e a observação de verificar que aquilo dali tem que tá próximo. Há uma regra básica pra quem trabalha até com marketing, que não pode ser nem muito parecido e nem muito diferente. Você tem que tá próximo. Então, você tem que tentar avaliar ali dentro do mercado quem é parecido com o que você vende, quem é parecido com o serviço que você presta. E aí? Ah, a pessoa ela vende por X, então, mas o meu serviço é diferente, eu posso colocar um pouco a mais? Avaliar isso pra poder dar preço de uma forma correta e se posicionar dentro do marketing necessário pra poder vender o produto da forma que ela deseja. Depois disso, o que a gente faz? Vende. Vai vender, vai vender, vamos pra rua. É, vai pra rua. Aí como é que... Eu quero aproveitar e perguntar pra Ludmila. Ludmila, como é que foi pra você ter esses contatos, né? Porque você não pode chegar e simplesmente montar uma banca e acabou. Como é que faz pra chegar nessas feiras, participar? Eu comecei fazendo o seguinte, eu fiz uma lista de amigas que usavam bijuterias que eu produzia. Então eu fiz uma lista e falei, eu vou ligar pra elas, eu vou mandar as fotos pra elas, pra elas verem, pra elas me darem ideias. Então eu peguei pela rede social mesmo, mandei, olha, tô fazendo essas bijus aqui, o que que você acha? Ah, eu achei essa bonita. O WhatsApp também hoje usa bastante. O WhatsApp, exatamente. Então eu mandei as fotos e aí uma, ah, eu gostei, ah, eu quero essa, ah, eu queria um cordão verde, eu queria um azul. E aí a partir disso eu montei uma clientela. Você foi produzindo também. Que a minha, que foi a minha primeira, meu primeiro grupo de clientes, assim. A partir daí, uma coisa vai levando a outra. Aí sempre alguém que conhece um espaço, aí você começa a ter grupos, inclusive no Facebook ou em outros espaços de pessoas que produzem também. Então tem sempre chamados pra fazer feiras, pra fazer eventos, contatos em espaços, como ela disse, você vai a um evento divulgar a sua marca, você vai a uma reunião da sua igreja, por exemplo. Aquele é um espaço pra você dizer o seu trabalho, pra você... Até uma reunião familiar. Uma reunião familiar. Ela tem muita utilidade, né? Exatamente. Então aquele é o espaço que você vai apresentar o seu trabalho, que você vai mostrar pra possíveis clientes, possíveis compradores. E a partir daí, você vai ampliando as suas possibilidades. E usar as peças também, gente. É verdade. Hoje eu tô... Vou aproveitar esse gancho, Paulo. Posso aproveitar? Perguntando pro nosso diretor. Vou aproveitar esse gancho que eu tô usando, gente. Peças da parceira. Que ela veio, ela viu. O Ana tem uma necessidade. Ela apresenta já há um ano, não tem tanta roupa assim pra usar. Vou ser parceira. E acessórios também. Então eu tô usando, por exemplo, aqui, um acessório, um anel. Tô usando aqui, ó, o brinco da Fairush. E é lindo, ó. Pedras e semi-joias. Brinada a ouro. E também tô usando roupa, esse look aqui, a saia. Eu achei linda essa manga. Olha essa manga, gente. Chama muita atenção, né? Lindo. Fica chique. E é lá da Theodora Vertis. Obrigada pra essas mulheres lindas e abençoadas. São parceiras aqui do Espaço Feminino. E elas também, nesse momento de crise, né? Entraram a abrir o seu ateliê. Então aí, no caso, a Lu, ela costura essas roupas. E tá abrindo agora a loja dela. E a Valéria tem já as vendedoras dela também, né? Que são... que tem trabalhado com ela. E estão aqui divulgando. Eu acho bacana isso. Já vi também fazerem, por exemplo, o que você falou aí, eventos de igreja, pequenos sorteios. Sim. Às vezes nem de peças, mas de valores que a pessoa vai lá. Um desconto. Encontra, né? É, um desconto. E pode comprar, às vezes, até mais do que de repente só aqueles sorteios. Hoje, graças a essa comunicação da internet, a gente tem uma gama de parceiros, né? Você pode entrar... Não conheço, gente. Passa por cima da vergonha. Entra lá, manda uma mensagem. Olha, minhas peças, você tem interesse, pode ser que você receba ou não. Mas com certeza algum, sim, vai vir por aí. Mas tem que persistir. É isso. Quando eu comecei a fazer, eu fiz uma lista de, sei lá, 30 mulheres. Eu acho que eu vendi dois cordões. Eu falei, nossa, dois. Só dois, né? Mas aí eu falei, desses dois, já tinha, olha, eu quero encomenda um brinco para alguém. E aí você vai começando a galgar o seu espaço. Agora, como, por exemplo, vocês fazem, eu vou perguntar aqui para a Raíssa, que tem material que você usa e você desperdiça? Como é que é? Porque a gente está falando de gastos e tem a ver, né? Sim. Da gente reaproveitar, da gente otimizar os recursos que a gente tem. Sim. Uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei, eu ia para a loja de linha e aí todas as cores que eu gostava, eu assinaram poucas porque eu sou louca da cor, e todas as cores que eu gostava eu ia comprando, ia comprando. E chegava uma hora que eu ficava com aquele material ali, algumas linhas eu acabei nem usando, porque era uma linha, às vezes, difícil de trabalhar. Então, assim, uma coisa que eu falo para a pessoa é sempre pense muito bem antes de comprar o material. E outra, tem várias possibilidades de reciclagem, de reutilização, de pequenas peças. Hoje mesmo, essa peça que eu vou apresentar, ela pode ser feita com resto de linha. Tem, enfim, roupas, crópedes que você pode fazer com restos de linha e fica super bonito, assim. Um trabalho ou com, tipo, um mosaico, sabe? Ou de várias listras de cores diferentes, tem muitas possibilidades. Perfeito. Soraya, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do desperdício. Onde é que a gente está desperdiçando que a gente não percebe? O autônomo, o empreendedor, ele tem que pensar que na compra do material é como se fosse a compra da casa dele, do supermercado. Dispensa, né? O ideal é que ele faça uma lista, que ele realmente saiba o que ele vai produzir, para ele não ficar encantado naquele momento da compra e comprar com emoção. Se ele sabe o que ele vai produzir, ele sabe exatamente o que ele vai precisar. E aí ele diminui muito o desperdício dele. O que eu acho bacana de destacar é que essa lista te ajuda a não precisar voltar de novo, né? Com certeza, porque aí você tem menos tempo e se tempo é dinheiro, a gente também tem essa economia. Porque até a ida ao local que você compra o material, ela já é um trabalho que você está exercendo para poder fazer aquela peça. Entendeu? Então, inicialmente, você tem que planejar. Sem planejamento, você vai ter desperdício. Então, o que eu vou produzir? Por que eu vou produzir aquilo? Para quem eu posso vender aquilo? Ah, já sei o que eu vou produzir, então agora quais são os materiais que eu preciso? Coloca num papelzinho e vá comprar o material que você precisa de forma adequada. Elas que trabalham com artesanato também tem a questão de você não se distrair, né? Sim. Às vezes você se distrai com outras coisas. É muita amiga perto. Às vezes a amiga ajuda, né? Mas pode atrapalhar. Então, você vai se distrair, não faz a peça, se atrapalha. Porque você trabalhar em casa gera isso, né? Porque de repente tem uma criança em casa. Contra questão de tempo. Você desperdiça, investe seu tempo na criança e você não está produzindo. Ser disciplinado. Quando você trabalha em casa, você tem que ter disciplina. Então, o ideal é estabelecer qual é o horário que eu vou dedicar a isso. Eu vou dedicar três horas. Mas aquelas três horas, de fato, eu vou estar sentada produzindo a peça ou a comida que eu vou vender. E aí, a gente também fala do local, né? Isso que é falar, o local e o horário. De repente, tentar planejar a semana. Ah, essa semana eu vou trabalhar X horas na segunda, X horas na terça e já determinar aqueles horários para você ter um controle maior. E o local, o principal. Você precisa ter um local de trabalho. Até para não haver o desperdício das coisas dentro da sua casa, que você acaba misturando com o trabalho, com o pessoal e aí você perde o controle de tudo. Pronto, fica a dica. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas para você. Então, não sai daí. E a gente falou tanto, né, de artesanato, do que faz. E a gente fica aqui, né? Ai, então me dá uma dica. E a Raíssa veio para cá, já para o nosso espaço. Sim. Artesanato para fazer e para mostrar essa dica de um brinco, né? Isso. Que você vai fazer para a gente hoje. É com uma técnica de revestimento de argolas e as pessoas podem usar o tamanho de argola e o material que elas quiserem, assim. Eu usei essa argola de madeira e no final, com o revestimento, ela vai ficando assim. Então, isso dá para a gente adaptar para vários produtos, né? Você pode usar isso em colares. Aqui eu trouxe algumas opções de brindos. Até pulseira, né? É isso. Isso, até pulseira mesmo, né? Fazendo com uma argola maior ou juntando várias argolinhas e fica lindo, assim. Perfeito. Então, deixa eu aproveitar aqui e falar dos contatos dela. Olha só, a gente estava falando sobre propaganda, né? Marketing, como divulgar. Porque a gente pode fazer peças e às vezes não está vendendo porque a gente não está falando do produto. E hoje, como a gente está falando do tema de ideias para melhorar o orçamento, né? Olha aqui o cartãozinho dela que ela colocou, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Ainda tem aqui o e-mail, né? Então, é bacana, de repente, você aí, que está aí nos assistindo, fazer. Ela colocou aqui a marca, né? Desenvolver um cartãozinho porque aí você pode entregar para as pessoas na rua. Nossa, é ótimo. Com as amigas, né? Anunciando. Quando alguém, de repente, estiver usando, eu uso sempre as minhas peças. Porque eu acho que isso é muito importante, né? É, a pessoa fala, poxa, que lindo esse brinco está aqui. Aí eu já tiro o cartãozinho. Olha, se precisar, descolou. Está aqui o meu cartão. Ah, se não tem peça aí, tenho. Aí você vai... É, já anda com uma maletinha. Nem sempre dá, né? Mas o ideal é esse também, né? Verdade. Então, vamos lá colocar a mão? Vamos lá, vamos. Aqui nada. Então, para esse brinco que a gente vai fazer hoje, a gente vai precisar de duas argolinhas de madeira, plástico ou metal. Está ali na tela o nosso material. Agulha para crochê, linha para crochê, base para brinco e aterraxa. Isso. É bem simples de fazer, tá? Eu vou usar aqui a agulha número 2. Eu estou usando a linha Anne, mas é isso, gente. Cada um pode usar a linha que quiser, tá? Deixo bem aberto aí para o público. Até porque algumas pessoas não gostam muito de trabalhar com linha fina, então... Então, aqui, vamos lá. A gente vai introduzir a nossa agulha por dentro da argolinha e puxar a nossa linha. Depois de puxar a linha, a gente vem com a nossa alça para esse lado e vai puxar mais uma vez a linha por dentro dessa alça. Então, o que a gente vai fazer é inserir aqui por dentro da argola, puxou. Aí você vai ter uma alça, agora duas, né? Vai passar por dentro dessas duas alças. Esse aqui é o mesmo esquema do ponto baixo, tá, gente? Só que nós vamos fazendo dentro da argolinha. Então, aqui você vai fazer por todo esse... É, está caindo esse negócio aqui? Então, a gente vai fazendo por toda a extensão da argola, tá? E vai ficando assim. Você pode ir juntando para deixar sem aparecer a madeirinha ou, se quiser, que apareça, você também pode deixar os pontos um pouquinho mais afastados. Essa parte aqui, dessa linha que fica, posso colocar para dentro ou para fora? Tem essa opção? Então, essa linha, você pode... Não, essa daqui, esse desenho que fica aqui, ele pode ficar para dentro? Então, ele pode ficar para dentro também. Tem a possibilidade, né? Tem. É só a pessoa virar aqui, ó, no final, tá vendo? Virou o trabalhinho, isso daqui vai ficar todo para dentro. É uma ideia também, eu não tinha pensado nisso. Tá bom. Mas é uma ótima ideia. E aí, depois que a gente já chegou no final, né? Essa daqui eu vou deixar aqui, vou passar para a próxima. Chegamos aqui no final da argolinha. Eu estou com todos os meus pontinhos do jeito que eu quero, estão juntinhos, enfim. Vou colocar aqui por dentro dessa última alça, a minha agulha, e inserir na primeira alcinha que ficou. Vocês estão vendo que aqui parece uma correntinha de crochê? Insere a agulha aqui por dentro. Hoje eu fiquei mais animada, eu acho que eu conseguiria. Porque é um pouquinho mais simples esse. E aí você vai puxar por dentro dessa alcinha, às vezes é um pouquinho chato de fazer isso, tá, gente? Porque está bem apertadinho. Porque está bem apertadinho. Às vezes é bom usar uma agulha um pouco menor. Mas aqui a gente já puxou, vai puxar mais uma vez a agulha solta só para ter um nozinho final. Aí depois daqui, a criação é com a pessoa, né? Você pode pegar essa daqui que sobra, você vem com a agulha aqui por dentro, ó, das correntinhas seguintes e vai escondendo. Isso daqui é de acordo com a pessoa. Para poder ficar bem firme, né? Para ficar bem firme e também para não aparecer, olha. Porque nesse daqui, por exemplo, a gente vê que não tem nenhuma linha sobrando. Esse daqui ficou, mas isso é só cortar. Depois pode vir com uma cola também para crochê ou uma resina. Até o esmalte, né? Ou uma basezinha, assim. Isso, a base ajuda bastante. Vai grudar ali e não vai ficar... E vai de alguma maneira se fixar, né? Para que não saia. Isso, não vai sair. Então é isso, gente. Aqui a gente já tem a nossa argolinha. Eu trouxe esse tassel aqui, que o nome desse badulaczinho, bota o nome chique, é tassel. Tem alguns que vêm prontos, você também pode fazer o seu em casa, que não é muito difícil de fazer. Mas já vem de prontinho. Então a gente colocou aqui a argolinha já dentro do tassel. Esse você fez ou você... Esse daqui eu fiz. Só para a gente saber. Sim, esse daqui eu fiz. Porque eu gosto de quando ele fica mais gordinho. Ah, mais cheio. Isso, normalmente quando a gente encontra nas lojas, é um pouquinho mais fino. Perfeito. Mas é bacana se você quiser fazer um brinco maior, mais comprido. E dá para você colocar o comprimento que você quer. Isso, dá para fazer o tamanho que quiser. Então aqui a gente tem a argolinha, só vir por dentro de uma dessas aqui que sobrou. Por isso que eu gosto de deixar ela para fora. Que vai facilitar para introduzir a peça. Porque aqui, quando a gente coloca aqui, olha, insere aqui por dentro da argolinha. Juntou com a sua alicate de crochê e ele está preso. Depois é a mesma coisa para a base, tá gente? É bem simples, você pode escolher a base de brinco que quiser. Hoje eu trouxe essa aqui, mas tem outros modelos ali também. Pode botar uma base com strass, pode botar um brilho, pode botar o velho. É, varia na cor, né? Isso. No dourado. Até o cobre, né? Que estão usando bastante. O cobre, nossa, maravilhoso. Eu adoro, inclusive. E aí a gente vem aqui dentro dessa argolinha e já insere a nossa argola. Que é essa parte que vai na orelha, né? Isso, essa daqui é a parte que vai na orelha. E isso você pode ir fazendo também com brincos, com outros acessórios. Olha, e está pronto. Esse aqui foi um exemplo que ela deu para a gente, que ele é lilás com verde. Isso. Lilás com verde porque... Contrasta, né? É isso. E aqui tem outras peças. Esse aqui você já foi fazendo um desenho com crochê. Isso, esse eu já fiz um desenho com crochê, que é outra opção também, né? Ele evocou, mas com o próprio crochê mesmo na peça, né? Isso. Esse aqui ficou muito interessante que a madeira aparece, né? Pois é, você não precisa fazer ao longo da madeira toda. Pode usar, porque eu achei essa madeira tão bonita também, né? Ficou lindo essa opção. E esse aqui, gente, esse aqui é aquele que vai, né? Na praia, no verão, você vai arrasar. No verão, na praia, na balada e tudo. Para o trabalho pode também. Depende do trabalho. Ai, gente, um pouquinho. Então pronto, esse foi o meu trabalho. Acho bacana você entrar também lá, né? Como a gente falou, nas redes sociais dela, para conhecer todas as peças. E também abençoar, abençoar a Raíssa, né? Adquira as peças. E seja também abençoado saindo na rua. Com um pouquinho dela, né? Saindo, valíssima. Voltamos já com mais espaço pra mim. Pronto. Tá aí, ideias lindas pra você também, né? De repente, fazer em casa e começar. E aqui só é uma ideia de artesanato, mas você pode fazer delícias, né? Doces, que a gente já tá... A gente sempre traz aqui, acho bacana, aqui no Espaço Feminino, sempre tem ideia. Você não pode reclamar sobre isso, porque ideia tem. Então vai lá no nosso canal do YouTube e assiste os nossos programas, porque tenho certeza que Deus vai te abençoar através do Espaço Feminino. Então, aproveita e entra lá no nosso site, se torne um semeador. Ore pela Boas Novas, por esse projeto, que abençoa tantas vidas, tantos lares, restaurando, levando a verdade e o amor. E também contribua financeiramente. Deus te abençoe. Bom, tá acabando o nosso programa hoje. Agora já é o nosso último bloco. Mas é uma pergunta que não pode deixar, né? Nessa situação de falar, de fazer. Eu vou perguntar aqui pra Soraya. Soraya, como é que a gente faz? Porque a gente fala de artesanato, às vezes a gente pensa assim, pode estar ganhando pouco, começando, por exemplo, a fazer o trabalho. Como faço pra liquidar, exterminar as minhas dívidas? Bom, eu brinquei antes falando sobre o tempo, mas o tempo é o nosso grande aliado. Primeira coisa a ser feita, identificar quais são as dívidas. As pessoas nem sabem quais as dívidas que elas têm. Todas as dívidas. Tudo que você deve de um cartão, de um empréstimo, de uma parcela de carro. Quais são as suas contas do dia a dia. E depois que você fez esse levantamento do que você tem a pagar, e pelo tempo que você tem a pagar, você passa a ter a oportunidade de escolher. O que vem primeiro? Ainda dá pra cortar algumas delas, né? Sim. Nós não vamos gostar com isso. TV a cabo, por exemplo. TV a cabo. Seis meses sem TV a cabo. Muitas pessoas pagam vários pontos e não usam nenhum. Entendeu? Verificar o que está realmente sendo gasto de forma devida. As mulheres, de modo geral, elas têm um consumo um pouco maior com roupas. Vamos olhar o armário. Dá até pra, de repente, fazer um bazar com as roupas que você não usa mais, e já gerar uma renda pra poder pagar as dívidas que você não tem. Mas, inicialmente, identificar o que você deve e priorizar quais são as contas que devem ficar ou não e quais serão pagas primeiras. A gente costuma dizer que com o banco, sentar a renegociar é sempre o melhor caminho. Apesar deles não serem obrigados a fazer esse tipo de procedimento, é uma possibilidade que a pessoa que está recebendo, ela quer receber. Então, se você conseguir renegociar com ela, pra ela pode ser interessante também. Porque ela pode não receber, né? Também tem os riscos que o banco corre e ele tem interesse em receber. É porque as pessoas confundem essa necessidade barra a real função do banco. Ele não é obrigado a parcelar a sua dívida. Mas é bacana que existe essa possibilidade. Mas eles têm uma política de parcelamento. Então, vá lá e tente verificar uma parcela que caiba no seu bolso. Porque também não adianta você fazer um parcelamento, uma renegociação e logo no segundo, terceiro mês, deixar de pagar que a sua dívida vai ficar maior ainda. Uma das dicas também que eu acho importante, já veio aqui algumas pessoas, de falar, corta o cartão de crédito. Não precisa de cinco cartões de crédito. Se você não tem controle, então nem use o cartão de crédito. Só pelo crédito e você não tem aquele dinheiro, você não deveria ter o cartão, né? Então, retirar o cartão de crédito da sua vida, tente passar o momento da sua vida comprando apenas o que você precisa e preferencialmente em dinheiro. Ah, mas eu não tenho como, eu preciso, eu vou ter que comprar no cartão. Ok, mas faça isso de forma inteligente. Compre o que você precisa, gaste com o que você precisa. Não vai viver da emoção, né? Se você tem um problema de ir ao shopping e gastar, porque você sempre vai e gasta, não vá ao shopping também. Evite esse consumo. O próprio mercado, faça lista. Eu termine o período, né? De repente, eu brinco que é, faça um jejum, né? Sim. A gente faz jejum de comida, de alimento, né? Faça um jejum, um propósito, para que você possa, né? Porque eu sei que esses gastos, esse descontrole, gera problemas familiares. É, e normalmente até vem o descontrole por conta dos problemas familiares. E aí também tem essa questão. E quando você verifica o que você tem de dívidas e contas a pagar, você passa a ter a oportunidade até de tentar entender por que você faz aquilo. E poder mudar o que te leva a esse consumo, né? Achei muito legal a ideia que você deu de vender a roupa que você não usa. Ou então aquela peça que você já enjoou, né? Sim. É uma forma de trazer uma ajuda nessa renda. Reorganiza, faz um bazar com as amigas, chama todo mundo, entendeu? Pega também as peças, até troca, né? Você tira foto da peça, né? E você lá tem a possibilidade. Eu não vou dizer aqui, porque a gente não tem nenhum, né? Mas pesquisa na internet, tem muitos sites que você pode fazer ali a sua lojinha, né? É, o próprio Facebook, você pode fazer a sua lojinha. Sim, sim. Vender as suas peças, às vezes fora de roupa, mas tem gente, eu conheço mulheres que tinham muita panela, muito tapoé. Não, qualquer coisa, né? Na verdade. Né? Qualquer coisa. Tá ali disponível. Porque o instinto do consumo é muito pessoal, né? Às vezes a pessoa tem mania de comprar... É, mania de comprar. Algumas coisas. Então, por que não? Eu não preciso de tantas, então por que não? Bijuterias, né? Bijuterias. Você teria que é uma esteira, né? Que você acabou de comprar e nunca pisou. Tá novinha, então apresenta pra alguém. Às vezes no condomínio mesmo, no prédio, tem, né? Dos grupos de amizade, de família. Coloca nada, não custa nada. Tem três perguntinhas que são básicas pro consumo, né? Eu preciso, porque eu preciso e se eu posso. Então, você vai comprar também? E até pra você se desfazer, você pergunta, eu preciso daquilo? Eu posso ter aquilo na minha casa? Eu tenho como pagar aquilo? E aí, de repente, você até faz um destralhe, né? Se livra daquilo que tá até trazendo uma energia ruim pra onde você tá. E você não tá usando, renova tudo e... Vou contar uma dica, né? Que a gente tá falando aqui. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno. E o meu marido, à noite ele não tá, porque ele tá pregando em algumas igrejas, às vezes eu tenho que ficar com as crianças. E eu sempre queria fazer um exercício físico. Esteira, eu jamais pensei em ter. Em casa. Aquela bike também não. Eu gosto mesmo de caminhar na rua. Falei, mas eu não consigo, porque eles estão aqui, eu não vou deixar eles sozinhos. Sabe o que eu fiz? Gente, foi o melhor investimento que eu já fiz. De 14 reais, eu comprei uma corda. Eu sou, 30 minutos com aquela corda, o que eu não sou correndo. E funciona num ambiente pequeno. E você se auto-reconhecer, você vai comprar uma esteira, pra que se você não vai usar? Eu não vou dar uma esteira. Pois é. É entender quais são as suas necessidades reais. E às vezes até, por exemplo, eu não posso pagar uma academia, mas eu posso comprar uma corda de 14 reais. Eu posso correr na rua. Eu posso correr na rua. Eu posso caminhar na rua. Então, são maneiras que você vai pensando a sua realidade. Não posso pagar a academia. Então, às vezes, a coisa do bazar, às vezes, a mudança e o dinheiro extra pode vir de uma arrumação no guarda-roupa. Sim. A gente já trouxe aqui, personal organizer. Sim. Então, essa é uma ideia. Você, às vezes, não sabe o que fazer, mas gosta de organizar. Quem sabe não faz isso na sua profissão? São tantas as ideias. Por isso, eu convido você, assiste os nossos programas, que sempre a gente vai abençoar você com uma ideia bacana. Bom, quero... Tá acabando. Quer dizer, acabou. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Soraya, por essas dicas preciosas. Tenho certeza que as pessoas estão em casa, assim, tem que fazer, tem que anotar. Vou colocar em prática. Obrigada, Ludmila, também, pelo seu exemplo. Viu, deixa a abençoe. Conheça lá as peças da Ludmila, né? E obrigado também, aqui, a Raquel. Você vai cantar pra gente, né? A gente sempre convida. Abençoa, Raquel. Convida a Ana pra ir lá cantar na sua igreja. A gente vai, isso é um prazer. Deus abençoe. E também, obrigada, Raquel, por essa ideia super bacana que você trouxe pra gente. Deus abençoe também o seu trabalho. E abençoe você que está aí na sua casa. Sobretudo, como a Soraya mesmo falou, não perca a fé. Tenha esperança. Época de crise é época da gente criar. Oportunidade. De oportunidade. E Deus te capacitou com essa sabedoria que vem dele. Se você se sentir perdida, ora, que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Vai mostrar a luz aí no fim do túnel. E quem sabe está tão perto, tão simples, tão fácil, né? Deus te abençoe. Fique aí na Boas Novas. E vamos agora com boa música com a Raquel Olive, que vai cantar pra gente a trombeta. Vai tocar a paz. Adorado és em todo o universo, em sua volta estão os querubis, milhares de anjos, dizendo uns aos outros, santo és. O novo céu está preparado para sermos em Jerusalém. Ó, se prepare, ó igreja, porque o noivo já vem. Em breve as trombetas vão tocar. E quem não estiver preparado, aqui vai ficar. Alfa e ômega, princípio e fim. Ele não é o último, ele é o primeiro. Ele é Deus forte, é Deus verdadeiro. Que está neste lugar. E quem já está ligado, já pode ouvir. A trombeta do céu que vai tocar aqui. Ó, se prepare, ó igreja, pra você subir. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Quem não estiver ligado, aqui vai ficar. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Se prepare, meu irmão, pra você não ficar. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. Quem não estiver ligado, aqui vai ficar. Quem não estiver ligado, aqui vai ficar. Quem não estiver ligado, aqui vai ficar. O novo céu está preparado Para searmos em Jerusalém. Mas se prepare, ó igreja, porque o noivo já vem. Em breve as trombetas vão tocar. E quem não estiver preparado Não estiver ligado, não estiver ligado. Obrigado.